Meu Jesus, Salvador, outro igual não há Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor Consolo, alívio, força e refúgio ao Senhor Com tudo o meu ser, com tudo o que sou Sempre Te adorarei Aclama ao Senhor, toda a terra cantemos Vou de magia Louvores ao rei, montanhas e próximas Arrugues aos mares, ao som de Teu nome Alegre Te louvo por Teus grandes feitos Firmado estarei, sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas pra mim Amém 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 Amém. 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 Amém.